E fala aí pessoal, beleza? Comecei a ser um episódio de mais um episódio da Saga de Genshin, meu rego aqui tá de fora Bom, é isso, o ato 13 aqui do evento do feminista que eu até esqueci, Príncipe Téu, que chegou uma coisinha E cara, o último episódio foi bem curto, até fiquei impressionado E bom, o vídeo hoje é o ato 13, depois de terminar o ato 13 eu vou gravar as jogatinas aqui no evento, né? É, vamos ver qual ele é que... Ele é bom dono pra mim, mano, porra Cara, será que até o final da Saga aqui o periquito vai falar comigo, mano? É, mano, porra, vamos descobrir alguma coisa mais sobre essa mulher aí, velho Ela é misteriosa hoje É a mena da pesca? É ela mesmo Caralho, ninguém avisou? Porra, coisa boa tomando um pouquinho, velho Porra, coisa boa tomando um pouquinho, velho Porra, coisa boa tomando um pouquinho, velho Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Estre... Estre... Parece que precisamos de falar com a amada misura Então, eu acho que o filho dela já foi de Beza, né, mano? Tudo jeito que ela fala quando ela menciona ele Que isso, mano, silêncio No início eu fui pulando O que eu achei que eu já tinha visto E quando eu vi eu tava lá no diálogo totalmente novo Então, ainda não Mais 15 minutos em ato em evento de Genshin E esse é o evento principal da atualização, né? Deixa eu ativar o orpe que tá aqui, velho E isso aqui é deveras inusitado vindo da parte da Roy, né? Cara, essa árvore aqui, mano Esse cenário é foda pra caralho, velho Gostei muito da quest da Melusine que a gente fez ali Infelizmente não deu muitas views, né, se não me engano Mas eu gostei muito do bicho isso aqui, velho Na real? Ih, tem a voz de um cara, velho Aqui é um paciente Ih, então o moleque tá viu, só que ele tá meio zoado A porta abre e não sei o que Jalakan Jalakan Caramba, então é ela que tem a doença Se informa o médico sobre o que aconteceu nos últimos dias Entre algumas não sei o que É, mas ao mesmo tempo não, né? Porque eu deduzi pelo jeito que ela fala, né? É visível Nossa, mano Cara, como eu acho que esse aqui é o último ato da missão Eu espero uma arca de sininho Pica, mano Não me decepciona Que é o nome do médico Que é o nome do médico Que é o nome do médico O médico É, mas... Júlia, você não vai ter o tempo que a gente tem que ver Eu já vi! Eu estava muito divertido, e eu estava muito positiva, e eu estava muito positiva! Eu estou falando que a doença da depressão seria... Quer dizer, a doença da depressão... A doença da solidão é igual a uma depressão, mano? Pô, muita gente consegue mascarar bem. Inclusive, eu sou uma dessas pessoas. Então, o que a gente falou sobre os filhos... Ah, certo que ela acredita, né? Mas, isso é o que a gente mora antes de morrer... O que é que a gente mora antes de morrer? Caralho, meu braço, velho! Fica ruim! Então, como as horas estão agora? O que é? Esses vezes a gente vai ajudar a Júlia à mãe, pra te ajudar! Não se preocupem, pai, mãe! Isso é uma sede de tristeza, mas... O que é que a gente vai falar? É possível, a pessoa não se achar. Não se achar que a gente vai pensar... A gente vai terminar o livro em casa dela? A gente vai terminar o livro em casa dela? Ela vai tentar tentar... A gente vai terminar o livro em casa dela, então? A gente vai terminar o livro em casa dela? Médico, rapidamente, pega o livro e entrega para o feminismo. Não, não é. É isso. Vamos precisar terminar a aventura e o livro ilustrado. Sim. É, mas a gente não desenha tão bem, né? Eu acho que a gente não desenha tão bem, né? Eu acho que a gente tem que ver com a mulher e a mulher. Eu acho que a mulher tem que ter um fim do mundo feliz. Mas... Eu acho que a gente não pode ter mais a realidade, não é? Mas tem que ter que ter mais a realidade. Muita mulher tem que ter albado e não tem nada de ver o que tem. Enche de hoje, o Trixie disse que o gatinho disse que ficou antes do caso do Júlia. Para poder salvar a mulher e a mulher também. O que eu quero fazer? Se eu pudesse fazer isso, eu vou te desesperar com a dona Julieta. Se você quiser, eu vou te descer. Se você quiser, eu vou te descer. Vamos lá. É, velho, porra, que o moleque morreu, eu já acertei, mas eu não esperava que ela ia ter essa síndrome, né? É, foi um pouco inesperado. Quê? Eu vou ter que fazer os bagulhos aqui? O que é que eu tenho? Elogio ao Gírio. O que é que eu vou dizer? Ué? Pera, eu vou ter que jogar o bagulho do evento. É aqui, né, velho? Opa, opa, calma aqui. Desenvolvimento do Reino das Sereias. Quase, mano, quase que eu fiz bosta. Olha o que que eu vou ganhar aqui. É um livro? O mal nunca descansa secretamente contrabandeou a coroa que é de direito do príncipe Telx. Guerreiros, derrote os ladrões abomináveis e recuperem a coroa do Telx. Uma joga de Shogun, velho. Pô, é tempo que eu não jogo de Shogunzinha. Quer dizer, tanto tempo assim não, porque eu... Cadê o Benitão, mano? Eu vou usar o Beniteiro aqui. Cadê o menino? Menino Benito! Cara, eu vou usar aí, ó, ó. Foda-se. Faz tanto tempo que eu joguei com esse time, até porque eu tava fazendo abismo hoje de manhã, né? E, caramba, mano. Pô, eu tô ruim no Genshin em quesito combate. Já fui melhor. O cenário é o mesmo? Sim, com certeza. E, caramba, eu vou usar o Feminista aqui, mas, cara, eu vou jogar aqui com o meu time, que se lasque. Mano, aí ela tomou um porradão aqui, que... Que uma burra. Isso aí, mano. Pô, spawnam muito inimigo aqui. Ah, caralho, eu errei um pouco a votação aqui. Não é isso, pô. Cara, dificuldade zero, né, mano? Infelizmente, o Genshin tá nessas já há muito tempo pra mim. Certo que eu não consigo todas as estrelas no abismo, né? Sempre falta uma ou três, é sempre isso. Mas, caralho, mano, uma dificuldadezinha e tal, esse load demorado do caramba. Até falei meio estranho, what the fuck. Desculpe, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nossa senhora, o seu corpo... Eu não vou parar, mas hoje eu vou curtir a Torxia. Ah, parece que ela tem bastante ciência, né, da situação dela. Ixi. Nossa senhora, por favor, não se preocupe, não se preocupe. É tudo bem, né? O seu companheiro já está passando. Júlia, Júlia, Júlia! Vocês, vocês, vão voltar para a Torxia. Ixi, o Batman... O Batman demorou pra vir, velho. Aí, chegou ele. E aí... É, esse tipo de lula de pôr, velho. Mas... Mãe... Essa música triste, depois eu estou tocando, velho. Tô depressão na forma. Vizarro. É, ótimo. Eu achei que a gente tinha que ilustrar e fazer besteira, né? Ah, muito fofa. Eu vou ter que desenhar ela. Como uma outra? Assim, o-ojo subiu até a voológica, mas não teria encontrado ela. E aí, em repente... O-ojo subiu só de pensa, o que aconteceu? Por que é que a pessoa que se tornei reunir à ela, já entendi a sua mãe dela. Aさん kia, a mãe do juízo e ele colocou o ojo da vó. E quando olhando pra ver o jojo e... Júlia e Fujin, isso é a última história. Obrigado. Obrigado, todos. Tinha reparado. Por favor, me desculpe a minha mãe. A mãe é mais... Sim. A mãe também. O que você acha? Júlia, você está falando com a Truxie? Se você está falando? Olha aí. Quando você está falando com o Truxie, você está falando com o Truxie. Você está falando com o Truxie, então? Eu estou usando um sistema de sinal 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 de sinal. Ah, vai tomando um cú, mano. Então é isso que o Truk te está dizendo. Caramba. A minha mãe também está amando a você. Caramba. Eu sou mais amada, a minha mãe. O que é isso? O que você está fazendo? O que você está vendo? A minha mãe. Caramba, eu estou um pouco眩o. Eu estou a dormir, então... Você vai me cantar de novo com o Komo-ryu-ta? É bom, né? Caramba, olha esse jogo. Se eu gostar de vir, eu vou cantar sempre. O que é isso? Obrigado, mãe. Eu amo a minha mãe. Eu amo a minha mãe. É isso. Você pode voltar para a sua alma. Se você quiser... Não se esqueça. A mãe sempre amava você. Não esqueça. A mãe também lembra. Eu sou a mãe que eu amo a minha mãe. Eu sou a mãe que eu amo. A mãe. Eu ia sumir. Eu ia sumir. Ah, está aí a minha thumb, mano. Não teve uma cena com a Edicine? Não acabou, né? Mas... Eu acho que encerrou com essa ilustração aí. Foda, mano. Caralho, mano. Genshin sempre tacando essas bombas emocionais, né? Três dias depois, no acampamento do feminista. É, cara. Não está pulando? Tem que ser com o mouse. Não, não. A gente está lá indo. Não, não. A gente está lá indo. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não. Tô tentando ver a minha. Aquilo é Celeste, né? Aquilo as Celeste, né? Não pode ser mais um muito baixo. Acho que a gente que está no lugar mais alto. Sem lá. Então, é bom. No entanto, você sabe o que disse a irmã? A irmã, você sabe o que disse a irmã? Você sabe o que disse a irmã? A irmã, você sabe o que disse a irmã? A irmã, quando eu acolhasse a irmã, foi uma coisa maravilhosa. Ou seja, a irmã foi de volta e disse a irmã que me ama. E, no momento em que a irmã foi desvanecer, e a irmã foi de novo, e a irmã foi de novo. É, foi o que a Tabibito ouviu. Eu fico pensando, né? Eu acho que todas essas coisas bizarras que... Aparecem na perspectiva da Tabibito, deve ser tudo o que ela... Ela é mais sensível, né, com a energia elemental. E talvez com essas paradas de linhas de lei. Talvez seja a explicação. Então talvez o mundo da fantasia não seja só uma fantasia. E? O que é que é? O mundo da Tabibito está na verdade. O momento em que a Tabibito está no momento. O que é que a Tabibito está no momento. O que é que a Tabibito está no momento. Você também viu isso, né? Não é isso mesmo, né? Não é isso mesmo. Não é isso mesmo. Se você for realmente, isso é um奇跡, não é? É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Eu... Talvez a Rui possa... Vamos ver o livro. Possa estar aprendendo a fazer coisas que não... Porra, sejam tão... Encheção de linguiça e tão extensas, ó. Livro de fantasia infantil que contém apenas três páginas. Conta a história de um príncipe que superou a solidão. Está escrito para aqueles em uma situação difícil. Em letras miúdas na parte de trás da capa. Vou segurar... Ah, tá. Só vou segurar as páginas mesmo. E o texto, velho. Ok. Bom. Esse foi, né? O evento que... Cheguei atrasado para fazer. Ações do acaso. É... Aqui que a gente ganha o... O Priquito e o Feminista, né? A gente vai juntando aos poucos. Bom. Hoje vai ser mais um vídeo jogando... Jogando... Olha só, mano. As ilustrações, né? Que a gente já viu. Jogando os games aqui do evento. São três games. E... Bom. Espero que não seja tão longo assim, né? Pô. Esse aqui são só três atras. Esse aqui eu já posso chegar... Metendo louco, velho. E esse aqui é de combate. Talvez eu comece pelo combate, mas... Bom. Isso aí vai ficar pra depois. É isso. Deixa o like. Nos vemos no próximo episódio da saga de Genshin. E bom. É isso. Um beijo, abraço e eu fui. Falou.